Olá, criativos e criativas! Bora pra fazer o bolo fake deste tema Jardim Encantado? Chegamos no último vídeo deste tema maravilhoso. Vamos lá fazer este bolo fake, este topo de bolo? E sim, tem arquivo pra impressão no box de informações. Vamos lá? Então vamos lá, gente. Você vai precisar então da sua base já coberta. Essa minha base aqui, gente, ela tá até furadinha assim, porque é a base que eu uso sempre pra trazer aqui pra mostrar pra vocês. Eu já falei nos últimos vídeos, no último vídeo, acho que eu vou encapar ela de novo, mas não tinha encapado. Mas não vou deixar de trazer pra vocês o arquivo, porque não encapei essa base, né? Agora, pra você ter a base encapada assim, fica aí com o próximo take que eu tô mostrando pra vocês como encapar. Assim, gente, básico, usando esses alfinetezinhos. Então vamos lá montar o nosso bolo fake, gente. Aqui eu tô mostrando pra vocês, pra gente montar um bolo fake básico, uma base. E depois você vai decorar usando os apliques, certo? Do topo de bolo. E esses apliques do topo de bolo, você também pode utilizar no seu bolo normal lá na festa. Mas vamos hoje falar sobre o bolo fake. Então, pra fazer o bolo fake, gente, olha só. Você pode utilizar essas bases de isupor aqui, ó. Essa base, ela tem, ó, daqui até aqui. A circunferência dela é de 19 centímetros. E a altura dela é de nove e poucos centímetros, quase dez centímetros, certo? Você pode utilizar uma base. Ou então, você pode utilizar duas, três, né? E você pode fazer, no caso, né? Aqueles bolos maiores de andares, certo? Aqui eu vou mostrar pra vocês, fazendo o bolo de um andar. Um bolo simples, um bolo básico, certo? E pra isso, então, nós vamos precisar da nossa base de isupor EVA. O EVA que eu tô indicando é na cor branca. Porque daí você pode utilizar ele pro tema que você quiser. Isso que vai ser bacana. Essa mesma base, depois você pode guardar pros próximos anos, pros outros aniversários. Do seu pequeno, da sua pequena, até pro seu aniversário, certo? Vamos precisar também, gente, dessas taxinhas aqui, ó. Olha só. Essas taxinhas aqui, elas são bem bacanas. Ó. Pode utilizar essas taxinhas. É tipo um mini prego, tá vendo? Ó. Deixa eu pegar aqui na mão. É tipo um mini prego, certo? E tesoura, né? Algo pra você demarcar aqui. Tesoura, régua. Então, vamos parar de falar e vamos lá montar. Em um pedaço de EVA, aqui, a gente já vai pegar e vai demarcar aqui a circunferência certinha. Do nosso pedaço aqui de isopor, certo? Eu demarquei, eu utilizei aqui, gente, a lapiseira sem a ponta. Você também pode utilizar palito de churrasco, tá? Então, aqui, ó. Já tá certinho pra gente poder fazer o corte. Vamos também, ó. Tirar, cortar tiras de EVA. Que elas veem aqui, olha só, gente. Dá certinho aqui, ó. A altura. Tá vendo? Pra dar certinho a altura. Vamos, então, recortar aqui essa circunferência e já vamos montar. Cortadinho aqui, gente. Então, agora, nós vamos posicionar aqui em cima. Ó. Vai dar certinho aqui na parte de cima. E vamos pegar agora, então, as nossas caixinhas. Esses... Esses... Como é que a gente chama? Esses alfinetes aqui, mini pregos, ó. Vou colocar aqui em cima pra vocês verem. Daí, nós vamos fazendo assim, ó. Tu vai colocando eles assim, ó. Daí, como ele vai ficar aparecendo, gente. Se tu não quiser que apareça também, tu pode depois pintar com esmalte branco, certo? Mas, se você for deixar que ele apareça, ó. Então, tem um aqui. Vamos pegar o outro e vamos colocar ele aqui, ó. Na outra ponta. Vamos tentar fazer com que ele fique enfeitando, né. Não colocar de qualquer jeito. Então, ó. Coloquei o outro aqui. E o outro vai aqui nessa outra ponta aqui, ó. Assim já estaria bom. Mas, eu vou colocar mais um aqui. No meio entre esses dois. No meio entre esses outros dois. Sempre tentando fazer mais ou menos uma linha reta entre eles, tá? Aqui também. E aqui também, nesse outro lado. Se você não for colocar, ó. Se você não for colocar, pintar ele aqui de branquinho. Desse jeito também não fica tão feio, tá? Deixa eu tirar aqui com cuidado. Sempre tem que cuidar quando você estiver mexendo com esses alfinetinhos, tá, gente? Agora, nós vamos pegar essa outra tira e vamos envolvê-la aqui em volta, ó. Daí, pra isso, aqui, ó. Então, nessa parte aqui. Deixa eu levantar vocês um pouquinho. Nessa parte aqui, então, nós vamos fazer o quê? Colocar, ó. Um aqui. Um aqui. E o outro aqui. Pronto. Agora, você rodeia ele e vai chegar até o outro lado. Aqui, você vai fazer a mesma coisa. Um aqui. Outro aqui. E o outro aqui. Agora, vamos pegar a outra tira e finalizar aqui. Dessa forma aqui, a tua base pro bolo fake já tá pronta, gente. Olha só. Já tá coberta com EVA. Prontinha pra gente começar a decorar. Então, essa daqui seria a base. Que eu sempre vou indicar pra vocês, né? Quando eu falar pra vocês, ah, vamos montar uma base pra bolo fake. Então, seria essa aqui a base. É o isopor coberto com o EVA. E você pode colá-lo assim, ó. Dessa forma. Ou então, também utilizar aquelas colas de isopor e colar mesmo o teu EVA branco. Mas, aqui eu também não tô colando. Porque, de repente, vai ter um outro tema que o branco não vai combinar tanto. Eu vou querer colocar outra cor. Então, eu só retiro, coloco de novo. E quando eu precisar do branco, coloco o branco novamente. Com a tua base encapada, então, vamos agora pra personalização da nosso bolo fake. Ou então, né? Se você não for fazer o bolo fake, você pode usar essas artes aqui pra colocar no teu bolo de verdade, tá bom? Bom, esse arquivo aqui você consegue gratuitamente aqui no canal. Aqui no box de informações tem um link. É só você clicar aqui no primeiro link. E você vai baixar assim, gente. Em PDF, ele está dessa forma aqui, tá? Pra você fazer a impressão. Eu fiz a impressão dele no papel 180 gramas, no Opa Line, que ele é mais durinho. E com isso, gente, ele fica mais firme em cima do seu bolo, certo? Gente, o arquivo está em PDF. PDF, esse arquivo aqui, essa impressão que eu tô aqui na minha mão, eu fiz usando exatamente o arquivo que vocês vão baixar. Este arquivo, eu abri o arquivo e fiz a impressão. Então, sim, ele tem boa qualidade pra você imprimir. É só você olhar aqui, ó, gente. A qualidade está perfeita. É só você pegar, mandar imprimir. Eu tenho um vídeo aqui que eu mostro as configurações que eu uso na minha impressora, que é uma Epson L380, Ecotank. E quais essas configurações eu faço pra sair assim a impressão. Pegando o arquivo, exatamente esse que tem no box de informações. Usando aquelas configurações, sai assim a impressão. Deise, mas a minha impressora não é uma Epson L380. É outra marca ou outra impressora da Epson. Enfim, dá uma olhadinha no vídeo e vê quais são os passos que eu fui. E vê se tu encontra esses passos aí na tua impressora. Ou procura aí dentro da tua impressora, gente. Como fazer essa impressão em uma boa qualidade. Se você também não tem impressora, não precisa deixar de fazer. Você pode pegar esse arquivo e mandar pro WhatsApp da papelaria, da gráfica, mais perto de você. E eles fazem a impressão lá pra você, gente. Não deixe de fazer. Simplesmente não deixe de fazer. Conversa aí com a papelaria que eu tenho certeza. Ou uma lan house, eles fazem a impressão pra ti, tá bom? Fez a impressão, valeu. Já tá com ele aqui. Vamos começar recortando. Essa parte aqui de baixo é a parte que nós vamos colocar, gente, aqui, ó. Na lateral do nosso bolo, tá? Então, aqui eu indico vocês a cortarem com um estilete. Faz o recorte aqui com um estilete e a régua perfeitinho. E aqui em volta são os nossos personagens que estarão no topo. Que farão parte do topo do bolo. Inclusive, gente, se você for usar, ó. Esses aqui vai ser o topo... Uh, meu Deus. Quase que eu cortei errado aqui, ó. Devia ter passado já o estilete antes de fazer esse recorte. Mas, enfim. Ó, se você for fazer o bolo de verdade, que não vai ser o bolo fake, né? Você pode usar esses aqui em cima do bolo. E esses daqui, tu pode usar ele ainda na lateral. Como? Que tu vai fazer. Depois de você recortar, aqui atrás você vem e você cola aqueles canudos. Eu vou te mostrar depois como que dá pra fazer, tá bom? Mas, então, esse aqui cortar com estilete e esses aqui nós vamos cortar fazendo o contorno. Sim, contorno. Deixa a parte branca somente. Olha aqui. Tá vendo aqui? Ele tem já essa linha em volta, né? Então, tu vai vir aqui, tu vai fazer dessa forma aqui. Olha só, gente. Olha que bacana. E tu vai deixar ele com essa bordinha branca. Todos eles recortados, gente. Olha que lindo que fica. Fica muito lindo, né? Ó, tudo recortadinho. Daí você vai escolher se você quer usar todos eles ou não, tá bom? Ou se você quiser mais de um deles, aí você pode imprimir duas vezes, ok? Esse daqui, gente, que é a parte que a gente vai colocar aqui no nosso bolo. Nós vamos colocar com fita crepe aqui. Vamos usar a fita crepe aqui, fazer o rolinho e colocar. Mas, desde tu falou pra mim que se eu for usar um bolo normal, um bolo verdadeiro, eu posso usar de outra forma também. Pode. Você pode vir aqui atrás, pegar desses canudos aqui, gente. Olha só. Esses canudos que tem essas voltinhas aqui, tá vendo? Ó. Daí tu vai fazer o que com ele? Ó. Eu não vou colar, porque eu vou colocar ali com a fita crepe, tá? Mas tu vai vir aqui, vai colocar um aqui e o outro aqui. Pode até colocar três, já que ele é grandinho, tá bom? Daí tu vai vir aqui com a fita crepe, tu vai colocar a fita crepe ali da mesma forma em que a gente faz quando a gente vai colocar o... Oh, meu Deus do céu. Olha isso que eu fiz. Gente do céu, que atrapalhoso. Olha aqui. Tu vai vir aqui, ó. Essa aqui é a forma que a gente coloca também o palito de dente atrás do topo do bolo. Então, tu vai vir aqui e vai colar assim. E daí aqui, tu vem e corta um pouquinho, não precisa deixar ele tão grande. Corta um pouquinho, que é só pra que ele possa entrar no teu bolo e segurar, certo? Então, ó. Guarda essa dica, gente. Fica bem bacana. Mas aqui, como nós vamos fazer o bolo fake, o que a gente vai fazer? Vou vir aqui e vou fazer esses charutinhos assim, ó. E vou colocar charutinho aqui pra gente colar ele no nosso bolo, tá bom? Afastei um pouco mais aqui pra ficar mais fácil de vocês verem. Então, tá aqui, ó. Essa aqui é a lateral do meu bolo. E aqui está a minha lateral aqui que eu fiz. A ideia é que fique assim, ó. Deste jeito aqui. Não assim. Mas tu vê na hora que tu for colocar. Mas a minha ideia é que quando eu montei, é que ela fique assim, certo? E se você for ver a arte dela toda, conversa com os personalizados que eu trouxe também pra festa. Se tu não sabe dos personalizados, aqui no box de informações tem a playlist deste tema. Esse aqui é o último vídeo dessa playlist que é Festa Jardim Encantado. E nós tivemos caixas personalizadas, display de mesa, painel e finalizando agora com o bolo fake e o topo do bolo, tá bom? Então, a gente vai vir aqui agora e vai colar aqui, ó. Tu encaixa ele certinho aqui. Tu vê onde ele vai dar certinho a altura. Coloca e cola. Gente, olha que lindo que fica. Até você pode imprimir mais uma vez e colocar mais uma vez aqui também nessa base. Essa minha base que eu tenho aqui, gente, ó. É a base de 20 centímetros. E ela tem uma altura de 9,5 centímetros. Quase 10 centímetros. Olha que lindo já que ele fica, gente. O legal desse tema é que tu pode usar tanto pra chá de bebê. Pode usar pra primeiro aniversário. Tu pode usar também pra aniversário de adulto. Porque tem as flores, né? Agora, chegando a primavera, é uma ótima também opção pra você usar esse tema, tá? Agora, nós vamos pros topos, né? Aqui pros topinhos. O que que a gente vai fazer? Aqui atrás, nós vamos vir agora com um palito de dente e vamos colar. Tu vai colocar aqui, ó. O palito de dente vai ali. Aí, nós vamos pegar a fita crepe. A fita crepe, gente, é muito boa pra usar aqui também pra fazer isso. Olha aqui. E tu vem aqui e tu cola. Olha que legal, gente. Olha que bacana. Coladinho. Então, tu vai fazer em todos eles, ó. E tu pode usar tanto o palito de dente quanto aquelas hastes de acrílico também. Tem aquelas hastes de acrílico que a gente pode usar também, que a gente usa pra mexer cafezinho. Também tu pode usar essas hastes pra fazer o topo do bolo. Olha só. Vamos fazer em todos eles agora. Olha só, gente. Todas elas coladinhas. Todas elas certinhas. Até uma outra ideia. Se você tiver também flores artificiais e quiser colocar flores artificiais, também fica bonito, tá? Vamos começar, então, a decorar aqui, gente. Aqui é o meio do bolo. Eu vou vir aqui e vou colocar aqui, ó, o passarinho. Coloquei mais aqui na lateral, deixando a flor aqui pro meio. E vou vir mais aqui e colocar a casinha. Deixar os dois assim, ó. Tá vendo? E agora nós temos as florzinhas que são aquele charme, né? Olha só que lindo, gente. Olha que fofinho que fica. Aí tu pode colocar ela até assim de ladinho. Olha que fofo que fica. E aí, me conta o que você achou desse bolo, desse topo de bolo. Gostou? Se você gostou, já curte, comenta, compartilha. Muito obrigada por ter me acompanhado aqui nessa maratona, nessa nossa festa Jardim Encantado. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de ver os outros vídeos, caso você começou por esse vídeo aqui, tá bom? A playlist tá aqui no bloco de informações. Fica ligadinho, ligadinho. Já se inscreve aqui no canal, porque teremos novos vídeos, novos temas, saindo daqui do Deise Criativa. Venha ser criativo comigo. Um beijo. Fui!